Olha isso! Que fofura! Bom, aqui eu já tenho ingredientes que vamos usar. Aqui eu tenho dois ovos, vamos precisar. Uma xícara de creme de leite, ou uma caixinha, 200 gramas. Uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho duas colheres de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de manteiga, a forminha untada. Você pode usar a que você quiser, de sua preferência. E vamos precisar também de um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal vamos usar na receita. Vamos colocar tudo no liquidificador, os líquidos primeiro. Aqui eu já vou colocar os ovos. O creme de leite, o açúcar e a manteiga. Com as duas colheres. Eita, ficou um pouco difícil aqui. Pera aí, deixa eu pegar uma colherzinha, né? Pra ajudar. Terminando de colocar a manteiga, gente, que eu fui pegar a colher e uma ajudinha, né? Pra gravar o vídeo. Agora vamos bater. Vamos misturar de novo, tá? Agora, gente, já vamos pôr aqui. Vou acrescentar uma pitadinha de sal, bem pouquinho, porque era pra ter colocado já antes, eu esqueci. E o fermento em pó. E o fermento em pó. Agora, gente, vamos levar no forno pré-aquecido por 35 minutos. Ó, gente, já vou tirar ela aqui. Olha como fica bem soltinho, ó. Super fácil de tirar. Olha. Olha isso, que lindo. Cortar pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui. E se gostou, né? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, tá? Gente, parece que eu falo rápido, né? Parece que eu falo muito rápido, né? Tá bom. Escreve, deixa seus comentários. E até o próximo vídeo. Eu queria aqui ficar... Aqui, né? Queria ficar aqui. Falando bastante com vocês. Mas o vídeo vai ficar muito longo, né? Vocês não têm paciência. Muitos não têm tempo de ficar aqui assistindo. Eu ficar falando, né? Eu ficar falar o quê, né, gente? Então, deixe nos comentários. Façam perguntas que eu respondo. Beijos!